A poderosa frota de porta-aviões japonesa foi totalmente liquidada na Batalha de Midway, e não conseguiram destruir um único porta-aviões americano. O desastre estava completo. O Japão presenciava a maior derrota da sua história, até que as ações de um único submarino conseguiriam diminuir a vergonha que o Japão passou na batalha. O submarino I-168 se tornou famoso por ter afundado o porta-aviões americano Yorktown. Mas pouco se sabe de seu heroísmo na Batalha de Midway. Ele afundou os únicos navios que os americanos perderam naquela batalha, e também teria um importante papel coadjuvante no ataque a Pearl Harbor e na campanha de Guadalcanal. Este submarino japonês conseguiu reduzir o desastre que foi a derrota em Midway, e suas ações na batalha merecem ser lembradas. Conheça a história do I-168, um dos submarinos japoneses mais icônicos da guerra. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. O submarino I-168 foi construído pelo Arsenal Naval de Kuren, e seria comissionado em julho de 1934. Ele fazia parte da classe Kaidai de submarinos, e foi inicialmente denominado de I-68. Em novembro de 1941, um mês antes do início das hostilidades, o I-68 e junto com outros submarinos foram enviados para as Ilhas Havaianas a fim de atacar qualquer navio que tentasse sair de Pearl Harbor durante o ataque. Era uma tarefa importante, já que poderia impedir a fuga dos navios americanos no porto. Mas no dia do ataque, não chegou a entrar em ação, e no dia seguinte foi ordenado a fechar a entrada do porto para resgatar a tripulação dos cinco mini-submarinos que participaram do ataque. Mas todos eles seriam destruídos, e dos dez tripulantes, apenas um sobreviveria, e seria feito prisioneiro. Sem nenhum mini-submarino para resgatar, o I-68 voltou para sua área de patrulha, e ficaria ali por um tempo. No dia 13, ele foi descoberto, e os americanos lançaram várias cargas de profundidade no submarino, que sofreriam impacto e danificando seus tubos de torpedo traseiro. Foi então que ele decidiu abandonar sua posição e retornar para Quadlin, nas Ilhas Marshall. Posteriormente, voltaria para o Japão para finalizar seus reparos. Quando o I-68 ficou pronto para a ação, o tenente Tana Bayard assumiria o seu comando, e no dia 20 de maio, o submarino seria renomeado para I-168, assim como todos os outros da sua classe, que receberam o número 1 na frente de seu nome. A sua próxima missão seria fazer parte do ataque surpresa a Midway. O I-168 faria parte da Força Expedicionária Avançada, contendo outros submarinos. Ele chegaria ao atal de Midway no dia 1º de junho, e desde então, passaria os próximos dias observando as movimentações na ilha. Mas havia algo estranho. O submarino se deparou com o enorme tráfego de aeronaves na ilha, e os relatou para o quartel-general. Nestes dias, o I-168 circunnavegaria pelo atal, fornecendo dados meteorológicos para o comando-geral, e ainda avistando a intensa movimentação de aeronaves. O almirante Yamamoto e Soroko estavam obcecados pelo fator surpresa, e decidiu manter o silêncio de rádio em suas formações, o que não permitiria comunicações importantes durante os preparativos. Essa excessiva cautela custaria caro, e as mensagens do I-168, alegando ter visto uma intensa movimentação na ilha, o que poderia indicar que os americanos já sabiam de seus planos, não foram dadas a devida atenção. No dia 4 de junho, o Tenente Tarnabé conseguiu testemunhar o ataque aéreo a Midway, a partir de seu periscópio. Nas horas seguintes, o submarino ainda mantinha sua secreta vigilância pela ilha. Tarnabé não podia seguir o desenvolvimento dos combates em detalhes, mas a partir das mensagens de rádio recolhidas pelo submarino, tiveram informações suficientes para entender que os japoneses tinham sido derrotados. No final desse dia, o quartel-general ordenou ao submarino que bombardeasse a ilha de Midway pela noite, até que os cruzadores japoneses chegassem ao local. Tarnabé então abriu fogo contra o pequeno atol. O bombardeio foi praticamente inútil, e não causou danos significativos. Mas provocou dano psicológico aos americanos, fazendo-os acreditar que uma invasão ainda aconteceria. Foi então que os holofotes da ilha foram ligados em direção ao submarino, e as baterias costeiras retornaram ao fogo. Era perigoso demais o submarino continuar em sua posição. Então Tarnabé submergiu e recuou. Os cruzadores nunca chegaram, pois a operação em Midway tinha sido abandonada. Depois da aurora, aeronaves de reconhecimento americanas detectaram o I-168 e o atacaram com bombas de profundidade. Mas o submarino escapou ileso. Na manhã do dia 5, um E-13A avistou o porta-aviões inimigo danificado e a deriva no oceano. O submarino recebeu essa mensagem e rumou para esse atraente alvo, aproximando-se cautelosamente através das patrônias americanas. No dia seguinte, o porta-aviões seria encontrado. Era o Yorktown, que tinha sido danificado pelas aeronaves japonesas no dia 4, e estava junto com outros navios. O submarino aproximou-se do alvo e disparou quatro torpedos. Após o lançamento, mergulhou para sua segurança. E pouco depois, o alvo seria atingido. O Destroyer Hammond seria atingido por um torpedo, que se partiria ao meio e afundaria em quatro minutos. Outros dois torpedos acertaram o Yorktown, destroçando o navio, enquanto o quarto torpedo passaria reto. Logo em seguida, os navios começaram a atacar o submarino japonês e conseguiram acertá-lo, forçando-o a voltar para a superfície. Ele era agora o alvo mais fácil para os americanos. Os Destroyers o perseguiam freneticamente e continuavam a abrir fogo, mas Tannabe conseguiu recarregar suas baterias e submergir novamente, fugindo dos americanos. Então, os Destroyers abandonaram a busca. O Yorktown continuaria flutuando até o dia seguinte, mas depois afundaria. Depois de suas impressionantes ações em Midway, o submarino voltaria mancando para o Japão. Seus reparos seriam finalizados no final de agosto, e ele seria enviado para Guadalcanal para missões de abastecimento. Durante os primeiros meses em que decorreram a campanha de Guadalcanal, os navios americanos que patrulhavam a ilha travavam diversas batalhas navais contra os japoneses. O envio de suprimentos para as tropas era muito difícil com essas embarcações. Portanto, os japoneses passarão a utilizar submarinos para o reabastecimento de suas tropas. O I-168 executaria diversas dessas missões, e seus suprimentos transportados se mostraram valiosos para os japoneses. Essas missões de reabastecimento duraram até janeiro de 1943, e no mês seguinte, os japoneses abandonariam a ilha, dando a vitória em Guadalcanal para os americanos. Nas semanas seguintes, o I-168 seria enviado para as ilhas Aleutas para transportar munição e suprimentos. A maré da guerra já estava mudando. Os japoneses começaram a sentir o efeito de suas derrotas em Midway, em Guadalcanal. Foi quando, em julho de 1943, o submarino partiu para Rabaul em missão de patrulha. Na tarde do dia 27, o I-168 avistou o submarino americano. Ele o colocou na mira e disparou um torpedo. O inimigo habilmente percebeu o ataque e mergulhou, fazendo o torpedo passar por cima dele. Ele retornou à superfície e disparou quatro torpedos contra o I-168. acertando o encheio e afundando o submarino japonês. Este seria o fim da heróica embarcação que afundou o porta-aviões em Yorktown na Batalha de Midway. Todos os 97 homens que estavam a bordo morreram. Foi uma das poucas vezes na guerra em que um submarino seria destruído por outro. O submarino americano que o destruiu era o Scamp, que patrulhava o Mar de Bismarck naquele dia. O resultado da Batalha de Midway para os japoneses foi miserável, mas o I-168 conseguiria realizar alguma ação importante na luta, afundando um dos porta-aviões, um destroyer e ainda atacando a base de Midway. Já os outros submarinos não tiveram nenhum sucesso. No início das hostilidades, o I-168 fez parte das operações a Pearl Harbor e a Midway, mas quando a maré da guerra mudou, suas missões ficaram restritas ao transporte vital de suprimentos. O Japão acreditava que as batalhas navais seriam decididas a partir do papel de suas frotas de navios de superfície. Os submarinos japoneses não tiveram muito efeito na guerra, muito por conta das estratégias que foram empregadas e pelo seu número limitado disponível, mas ainda assim, tiveram muitos feitos notáveis no conflito. Gostou desse vídeo? Se quiser saber mais sobre a Guerra do Pacífico e as suas armas, se inscrevam no canal e não percam nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.